Você já se perguntou sobre os mistérios do Universo? Sobre como os astros influenciam sua vida e suas decisões? Bem-vindo ao programa de Astrologia Cabalistica, onde desvendamos os segredos do cosmos para você. Neste programa, oferecemos uma oportunidade única de explorar o seu destino através da ciência milenar da Astrologia Cabalistica. Por apenas R$ 60,00, você receberá um mapa astral personalizado e um relatório de análise detalhado, revelando os mistérios do seu ser cósmico. O poder do mapa astral personalizado Imagine ter em suas mãos um guia que revela as influências dos astros no seu caminho. Com o nosso mapa astral personalizado, você descobrirá os pontos-chave do seu ser, seus talentos ocultos, desafios a enfrentar e oportunidades a explorar. Além do mapa astral, você receberá um relatório de análise meticulosamente elaborado por nossos especialistas em Astrologia. Este relatório oferece insights profundos sobre sua personalidade, relacionamentos, carreira e muito mais. Mas isso não é tudo. Além do mapa astral padrão, oferecemos uma variedade de mapas especializados para atender às suas necessidades específicas. De mapas de compatibilidade de relacionamento a previsões astrológicas anuais, temos tudo para ajudá-lo a navegar pelos altos e baixos da vida. Não perca esta oportunidade de desvendar os segredos do universo e explorar o seu destino. Por apenas R$ 60, você pode começar essa jornada transformadora agora mesmo. Clique no link abaixo e comece a sua jornada astrológica hoje. Descubra o poder dos astros em sua vida. Junte-se a nós no programa de Astrologia Kabbalistica e comece a sua jornada cósmica hoje mesmo.